O setor de eventos também tem expectativas com essa flexibilização. A cerimonialista Ingrid Lima enviou um vídeo pra gente. Grande é a nossa expectativa e de todo o setor de eventos pra essa retomada, mesmo que de forma pequena, de forma gradativa, já é uma esperança e uma vitória pro nosso setor podermos voltar aí as nossas atividades e honrar os contratos com os nossos clientes, principalmente porque muitas remarcações foram realizadas desde o início da pandemia. Retornando agora aos eventos, após o decreto, nós vamos seguir todos os protocolos sanitários, fazer a verificação de temperatura dos convidados assim que eles chegam no evento, manter o distanciamento dos bancos de igreja, dos lugares na recepção, sempre fazendo uso de máscara, de álcool em gel, utilização de luvas, principalmente na hora de manipular os alimentos do buffet. Então, existem uma série de protocolos que o setor de eventos promete cumprir, se responsabiliza em cumprir, pra que aí a gente possa voltar aos poucos, movimentar a nossa economia, porque muitas famílias dependem de forma direta e indiretamente dessa retomada.